Cary Irwin ameaça chutar de fora, Hayward devolve para Cary, que vai fazer a infiltração, bate a defesa, soltando a bola, colocando lá dentro os dois primeiros pontos. Ele se recupera na pós-bola, vai fazer o post-up, marcado pelo Hall-Hofford, na força ali, conseguiu vencer a marcação do Hall-Hofford. O cara ali estava com um gatilho armado para a primeira enterrada da partida. Enquanto isso, você vê o trabalho do Adams dentro do principal defensor de perímetro. Sem dúvida, faz muita falta, veja aí o Paul George tentando o arremesso de fora, é uma de três pontos, Paul George. O Hall-Hofford ali, ele consegue converter, tem um bom aproveitamento, mas dessa vez a bola não cai. Westbrook, enfiada de bola para o Adams, acravada, sem problema. O Gunnar sabe, é um dos únicos times sem vitória, mais transição, Fábio. É, o outro time é o Cleveland Cavaliers, enquanto isso você vê essa enterrada e olha, o Jimmy Butler. Vamos acompanhar isso aí, isso foi anunciado agora à tarde, mas uma novidade chegando aí para os amigos, os assinantes do League Pass que acompanham essa partida conosco. Veja o Tate Hayward trabalhando com o Hall-Hofford dentro do garrafão, vai tentar o post-up, faz o giro, solta a bola e ela cai dentro da cesta, mais dois pontos. Queimando bolas de três pontos, o time que queimou muitos arremessos nesse começo de temporada, Fábio. E aí veja a tentativa de fora do Westbrook, e tu reveja a jogada, o Morris na sua frente, mesmo assim ele tenta o arremesso, recebe a falta, olha só que bela jogada. Veja o Ruzinho, vai para a infiltração, o Hall-Hofford pega o rebote ofensivo, mas perde a oportunidade agora sim. Pega o seu próprio... Por partida da temporada passada, é um jogador que todas as equipes gostariam de ter também, viu? Não resta dúvida, veja a tentativa de fora do Hall-Hofford. Já acompanhei aqui em Nova York e jogou para uma escola pública em Nova York, depois jogou para uma escola privada. Veja aí a tentativa do Thunder, espalhando bem os jogadores, dificultando os passes. Tais, da entrada do Garrafão, ele converte dois a mais para o Boston Celtic. Está aí entrando em contato, vamos no intervalo, vamos aproveitar, responder as perguntas. Veja o Dayton! Que cravada espetacular! O juiz, ele pediu uma falta, achei que o juiz não tinha dado essa cesta, mas que contra-ataque espetacular do Boston. É, me deixou no pôster, viu? É, vai para os highlights essa semana, né? Lances Livres, o que não aconteceu muito nessa partida, pelo lado do Boston até agora, né, Bulgariano? Exatamente, né? A gente viu que o Oklahoma City Thunder, em contrapartida, e que o Jason Tatum apareceu com aquela jogada de transição enterrada, e vem de novo aí, o ex-calouro da Universidade de Duke. Esse cara está demais, né, Fábio? Se tem um cara que começa... É, ficou na terceira posição da votação dos calouros na temporada passada. Veja a infiltração, dois pontos a mais para o Oklahoma City Thunder. A gente falava... Diálogo! Tentou o reverso, soltando a bola lá em cima, dois a mais para o Oklahoma City Thunder. Dúvida, ele é carudo, né? Carudo, novato que veio de Kentucky, na defesa e no ataque. Ele vai contribuir dos dois lados da quadra, e aí o passe e a combinação do Smart com o Daniel Thais. Na unidade do Boston Celtics, ela joga direitinha, está bem acostumada, né? Vem tirando, rompendo, ó. Ó, partiu para dentro, somando dois a mais. Olha quem gosta. Os na Alemanha, no mesmo time, inclusive, o Thais jogou sete anos na Liga Alemã. Olha só, ponte aérea chegando ali para o Noé. Divisão de quadro, e as duas grandes contratações para a segunda unidade do Thunder funcionando. Ah, o Tate, então, conseguindo mais dois pontos para o Boston Celtics. Portland enfrenta o Orlando Magic e o Denver enfrenta o Los Angeles Lakers. Olha a tentativa de fora de Westbrook, acabou de entrar na quadra, conseguindo aí. Smart, olha o giro, faz a finta, ó, conseguiu escapar aqui. Sexta sensacional de Mark. Olha só que saiu muito bem. Abrindo o jogo para o Westbrook. Marcos marca sua marcação e sua tração rápida, e a bola cai, Andwan. Aproveitou muito bem a assistência do Brody. Jogou em Portland também, é verdade. Exatamente, é isso aí. É o Tate, então, convertendo mais dois para o Boston Celtics. E nesse jogo contra o New York Leagues no sábado, é que essa comunicação não estava acontecendo com tanta frequência. Está aí o arremesso da entrada do garrafão, Paul George. O Russell Westbrook está na sua décima primeira temporada. É impressionante, no primeiro jogo dele, ele voou para a arquibancada. Melhor time em rebotes ofensivos na última temporada. Está aí a tentativa de arremesso do Noel, conseguindo aí mais dois pontos para o OKC. Jalen Brown, já já a gente fala que ele está muito apagado, não é só hoje. Que bela infiltração agora do Uncle Drew, do Kyrie Irving. Paul George. O Schroeder tentando o arremesso. Olha só, olha a bola de três caindo aí no Schroeder. Veja aí o Schroeder tentando fazer o passe e filtração. Olha só, mais dois pontos para o OKC Thunder, que fecha com 50 pontos. Trabalhando rapidamente dentro do garrafão. Tatum, virada de bola sensacional ali para o lado esquerdo. Aqui, o Gordon Haynes na primeira jogada derrubou uma bola de três, coisa que o Boston... Uau! Tatum, que cravada abrindo. Revista, reveja a jogada, ele bate pelo furo, subiu. Pim! Todo o Boston se esquivar, mas eu acho que ainda tocou. Deu um topo naquela bola, matando o contra-ataque. Adams de mão, olha só, de direita. Belo gancho, hein? Carey, tentativa de fora, acho que foi para dois pontos esse arremesso. A sua habilidade de arremessar. E ele falou assim, olha, isso aí vocês podem esquecer, porque ninguém vai ter condições de me cobrar. O Westbrook, matando uma bola na entrada do garrafão, dois a mais para o OKC. Normalmente a gente cobra de quem a gente sabe que pode dar mais, né? Está aí o Jalen Brown, que é um jogador, né? E tem que se adequar também com a vinda do Gordon Hayward e do Kai Irving, jogando também ao lado dele, né? Concordo 100% com você. Enquanto isso, o Paul George também concorda, colocando a bola lá dentro. Mais dois pontos. E outra coisa, né, a bolgaria ali. O Jalen Brown está... Opa! Chuvas de arremessos de fora. George. Hayward, na sua marcação. Barcação. Ele tenta arremessos de fora e consegue converter na cara do Hayward. Tayton. Oh, que bola do Tayton. Sete pontos do Kai Irving nesse período até aqui. Oh, uma bola de três pontos. Contra-ataque, velocidade total. Abrindo para o short, vai para o ataque. Westbrook. Opa! Agora sim a bola cai do Westbrook. Dois a mais para o Thunder. No terceiro período, a diferença fica aí na casa de nove, dez, onze, treze pontos. Westbrook com o double-double já no jogo, né? Duplo-duplo. Morris vai tentar o arremesso de três pontos. Prontos! Westbrook atacando a cesta. Solta na tabela, converte dois a mais para o Thunder. Brad Stevens como técnico que melhor faz ajustes. E vem mais Boston, hein? Lá vem o Boston. Celtics, bola roubada. Bola sensacional do Rosinho. Aí o Pelitona, van. Primeiro ele falou que tentou tirar aproveito do... Olha só o Tayton convertendo dentro do garrafão. Tayton já tem vinte pontos na partida. Bem previsível, né? Com falta de assistências, muito dependente da individualidade do Paul George. Olha que pontiária linda agora, hein? Linda jogada, hein? Linda jogada. Do Terry Rosinho em cima do Schroeder naquela jogada foi demais também, né? Agarrado nele, ele não solta. Veja aí, agora sim, o time do Thunder consegue os dois pontos. Glossier, Morris, vai tentar de três pontos! Uau! Fazendo o segundo tempo, fantástico, né? Fantástico. Com muita confiança. E ele que tinha feito três faltas no começo da partida. Olha a resposta! Resposta imediata, Morris. Hayward atacando a cesta. Carey abriu o espaço. Opa, aqui, toca! O Thunder tem o Abrines na quadra que vai tentar o arremesso de três pontos! Percebe com seis minutos para acabar, cinco minutos, o pessoal começa a ficar de pé porque as jogadas começam a crescer. Vem mais! Abrines! De novo, jogadores da quadra. Está aí, três minutos e quinze para o final, posto de bola com o Kyrie Irving tentando o arremesso, conseguindo dois a mais. Se Thunder, vai para jogar individual, Kyrie e filtração, Abrines e coloca lá dentro! Que jogada sensacional do Kyrie Irving empatando a partida! Até com certa cautela, mas impedindo velocidade para o time. E está aí, Boston Celtics passa na frente, noventa e oito a noventa e cinco. Brines tenta o arremesso de fora. Está aí, Boston Celtics consegue uma vitória impressionante na casa do Oklahoma City Thunder. E não percam, na próxima semana tem mais.